Olá pessoal do canal, tudo bem? Quero trazer uma novidade para vocês. Hoje nós vamos começar uma série de aulas que vai ensinar você montar seu sistema off-grid do zero para aquelas pessoas iniciantes com pouco ou nenhum conhecimento sobre o sistema de geração de energia solar, no nosso caso, do off-grid. Durante o decorrer do curso, nós vamos também falar a diferença do off-grid e do on-grid, mas vamos focar em montar um sistema do zero para quem não tem conhecimento ou o mínimo de conhecimento possível. Hoje, na nossa aula inaugural, nós vamos falar um pouquinho como é que funciona o sistema de energia solar, do início ao fim. Um pincelado bem rápido e objetivo. Tal etapa, tal etapa, tal etapa e primeira aula sobre a captação da energia através da placa solar. E hoje no item da placa solar, nossa aula inaugural, nós vamos falar sobre tamanho, potência, tecnologia, posicionamento e alguns itenzinhos, algumas peculiaridades da nossa placa. Com o decorrer do curso, nós vamos avançando até chegar no final, na automação, na produção. E depois, quando terminar essa primeira série de aulas, com conhecimentos básicos de como é um sistema de geração de energia solar, com todos os seus itens, a gente vai iniciar uma segunda etapa, um curso mais avançado, começando também do primeiro item ao último, com os detalhes mais avançados, com a parte mais tecnológica da coisa, para você que já aprendeu a montar e aprender o básico, também vem aprender a parte mais difícil, a parte mais tecnológica, para poder depois você aperfeiçoar seu sistema e obter um maior conhecimento sobre o sistema que você montou. Então, desde já, eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações, comentar com um colega ou outro do nosso canal, para ajudar a crescer, para a gente produzir mais conteúdo para vocês. E agora, nós vamos lá, para o quadro, começar a nossa aula com todo esse detalhamento. Vamos lá, 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 nosso sistema off-grid, de cara, o que é o off-grid? É um sistema que está desconectado da rede da concessionária, fora da rede, ele não tem nenhuma conexão com a fiação da rede da concessionária, fora da rede. Beleza, vamos lá, nosso item começa com nossa plaquinha solar, nossa geradora de energia, que faz a captação da energia do sol, da luminosidade, e transforma em uma tensão com corrente DC, corrente contínua. Essa tensão, ela vai ter que passar por um controlador de carga. Por que, Tarsísio, esse controlador? Porque essa tensão aqui seria para alimentar nossas baterias, só que nosso banco de baterias, ele trabalha com a voltagem fixa, ou 12, ou 24, ou 36, ou 48, ou até mais. Mas as placas, ela trabalha com a tensão variável. Ela vem a uma corrente DC, porém, dependendo da intensidade do sol, ela pode chegar 18, 40, 60, 70 volts. Se você alimentar suas baterias sem um controlador de carga, você danificaria, ou até explodiria, o banco de baterias. Então, esse controlador de carga, ele vai receber essa corrente que vem da placa, essa tensão variável que vem da placa. Você vai ajustar para a voltagem do seu banco de baterias, ou 12, ou 24, ou 36 volts, ou 48. Vai ficar controlado para as suas baterias ficarem de acordo com a tensão de fábrica. Essa energia vai ficar acumulada aqui no seu banco de baterias, e vai alimentar o inversor. O que é o inversor, Tassis? Aqui começa a mudança do tipo de tensão. Nós temos aqui a tensão DC até o banco de baterias, que é uma corrente contínua, mais ou menos, positivo e negativo. E a partir do inversor, ele transforma para uma energia, para uma tensão alternada, que é o que a gente tem na tomada, chamada AC, que vai alimentar todos os nossos eletrodomésticos dentro de casa. E vai passar por uma automação ou por um quadro de distribuição, ou os dois ao mesmo tempo. E aí está prontinho o nosso sistema. Nossa etapa básica de produção é essa. Placa, controlador de carga, banco de baterias, inversor de fase, DC para AC, automação e distribuição, chegou na residência, tudo funcionando. Agora você já entendeu como funciona um sisteminha de energia off-grid. De forma rápida e objetiva, agora vamos para o nosso primeiro item, a placa solar. Nossa placa solar, nós temos o modelo monocristalina e policristalina. O que é isso, Tarsísio? Na fabricação da monocristalina, eles utilizam apenas um tipo de cristal. E ela fica mais pura, mais eficiente. E a policristalina, são vários tipos de cristais, fica mais barato, perde um pouquinho da eficiência. Mas tudo tem seu lado ruim. A monocristalina, apesar de ser mais eficiente, ela é mais sensível. Ela é mais sensível ao calor. Como, Tarsísio, uma placa solar, que vai ficar exposta ao sol, é sensível ao calor. Sim, tudo com temperatura excessiva, com exposição demasiadamente ao sol, tende a estragar com um tempo maior ou menor. E as placas com tecnologia monocristalina são mais sensíveis, por isso captam mais. Porém, em lugares onde a incidência solar é muito forte, com a temperatura elevada, como é o nosso caso aqui no Nordeste, a monocristalina, apesar de captar mais durante um tempo, ela vai se degradar mais rápido e vai começar também a perder essa eficiência. E aí, você calcula as vantagens de ter um pouquinho a mais de eficiência no material mais sensível, principalmente aqui para a região Nordeste, que vai se degradar mais rápido. Próximo ponto, tecnologia Full Cell ou Half Cell. Full Cell, célula completa, Half Cell, célula pela metade. O que é que isso vai influenciar, Tarcísio? Numa placa com a tecnologia Full Cell, quando você tem um sombreamento, um pedacinho de sombra, que passa aqui a placa de um lado a outro, ou embaixo, ou na lateral, você perdeu praticamente 100% de sua produção naquele horário que o sombreamento está ocorrendo nessa placa. Na Half Cell, as células divididas ao meio e toda a placa subdividida em strings, cordinhas separadas. depois a gente vai ver mais como funciona isso. Na prática, se eu tiver um sombreamento aqui na parte de baixo, a parte de cima vai produzir por completo. Se eu tiver um sombreamento aqui nesse quadrante, vão ter três quadrantes produzindo, porque esses quadrantes trabalham de forma separada com células menores. Vamos lá, Tarcísio, tipo de placa agora? Um face com uma face só, que é essa comum, o preenchimento de um lado só da placa ou a bifacial com o material, a fotocélula dos dois lados. Do lado só on face, você tem a captação apenas em uma parte da placa. Na bifacial, ela capta o sol, tanto na frente da placa, quanto na traseira da placa. Ah, então o dobro de eficiência. Não, não dá para ser usado em todos os locais. Se você deitar essa placa bifacial em cima do telhado da casa, ela só vai produzir de um lado. Do outro lado está toda sombreada, não produz nada. Você tem que ter uma estrutura específica e a produção dela é limitada. Enquanto na primeira parte, aqui na parte de cima, uma estrutura correta para ela, você tem 100% de produção nela. Na outra parte, que fica na parte de baixo, você vai depender de uma energia refletida. Você vai ter que o solo, ou o local que ela esteja. Tem que ter algum tratamento para ela, o sol refletir mais em direção à parte contrária dela. E essa produção é muito limitada. Entre 15% a 23%, 24%. É um dinheiro muito grande para pouco retorno, principalmente para a gente. Não para as usinas fotovoltaicas que tem milhares de placas em um campo muito grande. E aí ele pode fazer um tratamento do solo, fazer um pintado todo de branco, usar alguns tratamentos que já existem para aproveitar maior essa reflexão. Mas para a gente, é uma tecnologia cara que não rende muito. Sobre os tamanhos, Tarsísio, nós temos aí placa de vários tamanhos, mas eu vou para as mais comuns, que todo mundo inicia seu sistema. Começa aí com as plaquinhas de 150, depois migra aí para as de 340, 400, 450. E aí, qual é a placa para decidir, Tarsísio? Primeiro o seu bolso. O seu bolso vai dizer, essa é um pouquinho mais barata, essa é mais cara, mas no final, essa placa vai ser utilizada em qualquer sistema que você montar. O preço do kilowatt-hora dela é muito mais barato. Só para você ter uma ideia, 150 hoje, 2021, em torno de 500 reais, uma placa dessa de 400, você encontra aí de 800 reais. ou seja, tem um custo-benefício muito melhor. E na parte técnica, a amperagem é quase igual, Tarsísio? Como é isso? Uma placa de 150 watts com saída de 8.3 amperes, uma placa de 400 watts, 8.8. Mas a questão também é a voltagem. Como é que eu obtenho a potência dela? Multiplica a voltagem vezes a amperagem. Essa voltagem, 45 volts numa de 400 watts com 8.8 amperes, vai dar os 400. uma placa de 150 watts, a saída dela é de 18 volts, vezes 8.3 amperes, vai dar os 150. E como é que a gente pode aproveitar se a amperagem é a mesma? Aí vem o milagrezinho do controlador de carga, que a gente vai falar nas próximas aulas, que ele vai pegar essas placas com tensão maior e uma corrente mais baixa, vai transformar essa tensão em maior corrente e, nesse exemplo aqui, essa placa, num controlador MPPT a 14.4 volts vai sair mais de 27 amperes. Essa não, essa aqui está limitada. Primeiro, a voltagem muito baixa, não trabalha uma placa só no MPPT, vai ter que colocar num PWM, que é um controlador, praticamente um regulador de tensão, não vai aumentar a amperagem. Portanto, se puder, quem puder, opte por comprar placas de 270 watts para cima, que você já garanta a tensão para trabalhar num controlador de carga MPPT. essa foi nossa primeira aula sobre placa solar para você entender como funciona as principais tecnologias do mercado de forma simples para iniciante. E aí, as aulas avançadas, a gente vai ver muito mais coisas sobre essas placas, que elas não são tão simples assim. A aula é que é uma aula para iniciantes, simples, mas que já vai fazer você entender muito de energia solar. Valeu, até a próxima aula. não esquece de dar o like, curtir, se inscrever no canal e se preparar para as próximas aulas. Valeu!